Parar aqui, eu gosto de Cidade Viva, aquilo é todo improvisado, acho muito bacana. Pessoa falta, não tem problema, que a gente, bem juntinho aqui, senta aí na bancada como se fosse uma calçada, não é não? Sente ali também, todos sentadinhos, senti aqui nesse daqui, aê, justamente, e eu aqui. Olha aí como ficou bem legal. É bom conversar na porta de casa, né? Saber das histórias, falar sobre família e tudo mais. Eu acho que isso que tá faltando, né? Essa convivência, esse aconchego, a história do pessoal conversar com o vizinho e tudo mais, né? Antigamente, quando eu morava na rua Areolim de Abreu, com o Coelho de Resende, ali no centro, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, ainda hoje eu lembro. Seu Branco, o pai da Aniceta, a dona Aurideia, o bairro de Zé Finha, a dona Zé Finha, o seu Valdinar, a Eolande, a Anildes, o Zé Meton, pelo outro lado, a dona Terezinha do seu Monte, a dona Terezinha do seu Cavalcante, o Tia de Iná, ainda hoje eu conheço. Agora, Maria Dimas, Lúcia, Sinés, fechou, né? São poucas pessoas que a gente não tem, é muro, só muro, só muro, ninguém conversa mais com a gente, né? Além, mas antes da violência, já tinha esse distanciamento entre as pessoas, principalmente no bairro que é considerado bairro nobre, né? Então, por isso, é que acontecem os festejos nas comunidades, é esse momento, este momento forte de oração, onde todos estão unidos para renovar a sua fé. Achei muito interessante o testemunho do nosso irmão, né? Onde ele falou que todos têm uma carência, né? Mais ou menos isso que ele falou. Na verdade, todos nós somos criados para o amor. Ela está de lado até aqui, Edivan. Para cá aqui, para trás de lado aqui. Todos nós somos criados para o amor. E quando esse espaço, ele não é preenchido com amor, com o sentido verdadeiro da vida, ele acontecem essas distorções, como o nosso irmão colocou aqui no seu testemunho. O trabalho que vocês fazem aqui na Igreja Católica de São Francisco, aqui na Cidade Nova, tem esse tipo de trabalho? Tem esse tipo de acolhimento? Temos, sim, informações com as famílias. Da pastoral familiar, ela tem essa responsabilidade, ou seja, esse compromisso com as famílias, de orientá-las, que dá sentido às suas vidas. Formações com os filhos, entre o casal, enfim, uma formação geral para a família. O Júnior aqui falou que participou do encontro de casais. Isso adiantou para ti, Júnior? Não, está ligado. Eu já era assim na igreja, participava bem da igreja, assistia a mídia. Conheceu sua esposa na igreja? A minha esposa, eu conheci, ela estudava, a gente estudava junto. Entendeu? Aí a gente começou a namorar, namoramos 8 anos, casamos. Recebemos, há dois anos atrás recebemos o convite, vamos participar do SSE, só que nunca dava certo, né? Não é fácil, né? Você casar com uma pessoa completamente diferente da sua, e seus hábitos, seus costumes e começar a conviver junto, tentar segurar toda uma barra que muitas vezes vem, se vocês foram casados, se tem mais idade, você vê que tem que calar por muitas coisas, né? Pensar, aceitar, perdoar, aceitar. É muita história, né? Entre um casal muito complicado. Então, exatamente isso, é que a pastoral nos ajuda. Nós, como membros, né, estamos fortalecendo os nossos laços, através da palavra, através dos testemunhos uns dos outros, e também a gente repassa isso aos outros casais. Legal. Para que eles possam... Os festejos começam quando? Os nossos festejos têm início hoje, dia 25 de setembro. Olha aí, olha aí, olha na televisão. E acontecerá até o dia 4 de outubro. Todos os dias... Festa linda assim sempre, né? Às 18 horas nós teremos... Ali é a procissão, olha pra televisão. ... adoração ao Santíssimo. Olha a coisa linda. E às 19 horas teremos Missa Novena, todos os dias. Essa procissão não é agora não, nessa daí. A procissão é dia 4. Dia 4. E acontece a procissão. A gente está aqui pra conversar, vem aqui o seu Ben, o seu Ben Nerva Muta, a dona Francisca. Quero mandar um abraço todo especial, que eles há anos vêm aqui divulgar esse trabalho que essa igreja faz. Graças a Deus. É uma igreja muito bacana. Nós temos 56 anos de comunidade e 7 anos de paróquia. Porque a nossa comunidade fazia parte de uma outra paróquia. Mas essa igreja aí faz tempo, né? 56 anos de comunidade. Primeiro de maio... Nossa senhora. Se lembra que eu fui o primeiro padre? E agora, quem é o atual? Padre Darley. Padre Darley, aquele abraço pro senhor, tá bom? Ele já veio aqui também do Cidade Viva. Ele já veio aqui do Cidade Viva. Para transmitir para todos nós, renovar-se e fortalecer a nossa vida. Eu acho que a religião é a salvação pra muitas pessoas. Porque eu vejo, não só na católica, a católica já tem várias vertentes, né? Como a Carismático, como o Franciscano Vocês, como outros, né? Xalão e tudo mais. Que junta muito, agrega muitas pessoas. Temos também as outras, com a Assembleia de Deus, temos a Umbanda. Outras que juntam a gente e tá levando a paz, que é o que mais necessita, independente da religião. E vocês também fazem um trabalho muito interessante, que é tocar aí na fé, no coração das pessoas. O que a gente vê ali que é muita fé, né? São centenas de pessoas que vão atrás de algum acalanto, vão atrás de alguma cor que lhe leve mais assim pra Deus. Pois bem, hoje a partir de que horas? A partir das 18 horas, com a Adoração Santíssima, e às 19 horas, Missa 90. Obrigado pela tua presença, viu? Mas social é aquela história boa do leilão, hein? Deve ter misturinha, creme de galinha, né? Um capão cheio, um bolo pra café, alguma coisa assim. Um arrumadinho. Só pra finalizar, você pode acertar as redes sociais da paróquia, que é paróquia SFCO, que lá tem as informações também do festejo. Tá bom. Valeu, boa festejo pra vocês. Muito obrigada pelo espaço. E aguardamos a todos, sejam todos bem-vindos pra este grande momento de fé na nossa paróquia.